Meu bem Pareço um menininho, coitado, bobinho, não faz mal a ninguém Você deve ouvir todo mundo Que eu sou um errado, vivo endividado, não vale um vim bem Eu sou um playboy fracassado, que vivo jogado Eu sou um João Ninguém, um João Ninguém Eu sou um playboy fracassado, que vivo jogado Eu sou um João Ninguém Meu bem Vou lhe dar um conselho Não ligue pra mim, não goste de mim Pense bem primeiro Eu sei Que pareço bonzinho Pareço um menininho, coitado, bobinho, não faz mal a ninguém Você Deve ouvir todo mundo Que eu sou um errado, vivo endividado, não vale um vim bem Eu sou um playboy fracassado, que vivo jogado Eu sou um João Ninguém, um João Ninguém Eu sou um playboy fracassado, que vivo jogado Eu sou um João Ninguém Eu sou um pai fracassado, que vivo jogado Eu sou um pai fracassado, que vivo jogado Eu sou um pai fracassado, que vivo jogado